Boa tarde a todos. É com muito prazer que nós estamos nessa primeira reunião temática do do sexto Anampark, um tema bastante importante, que é o tema do nosso fomento à pesquisa. Eu gostaria de registrar a presença do presidente da Anampark na nossa assistência, que muito nos honra em acompanhar essa mesa. Eu desejo também parabenizar a comissão organizadora do evento, que com todas as dificuldades da época da pandemia e com essa novidade de fazermos tudo online, que infelizmente já não é mais uma novidade, já estamos há um ano nisso, conseguiu organizar um evento bastante complexo e completo com toda a excelência possível. Agradecer também aos nossos apoios, a Caroline e o Daniel. Bem, essa mesa, o tema dela é o desmonte institucional das fontes de fomento à pesquisa. Eu acho interessante porque, em geral, nós temos como tema de fomento, que é uma mesa tradicional nos eventos das associações, apenas a questão do fomento à pesquisa. E, nessa vez, a gente tem uma palavra interessante, que é o desmonte institucional das fontes de fomento. Ou seja, um título de mesa que já anuncia a nossa situação bastante preocupante, né, do momento atual em vários aspectos. Então, nós vamos ter quatro palestrantes que expressam bem esse conjunto de questões institucionais e ligado ao fomento e às suas possibilidades, às suas perspectivas, que são colegas que trabalham já ativamente nos órgãos de fomento ou nas associações de pesquisa e, portanto, têm uma familiaridade grande e, com certeza, um conhecimento e um aporte que vai contribuir para a nossa reflexão. Nós temos na mesa, então, quatro palestrantes. O professor Renato Luiz Sobral Anelli, professor titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, que é atualmente membro do Comitê Assessor do CNPq de Arquitetura e Urbanismo, que faz parte do grande comitê das áreas de ciências sociais aplicadas, e o professor Renato também já atuou durante alguns anos como assessor da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Depois nós temos o professor Wilson Ribeiro dos Santos Júnior, que a gente popularmente, carinhosamente chama de Caracol, que é atualmente professor da Unicamp, desculpa, mil perdões, Caracol, da PUC-Camp, que é a Pontifícia Universitária Católica de Campinas, atuando ativamente no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo daquela universidade. O Caracol já foi diretor da escola e, no momento, ele atua como coordenador de área da Arquitetura e Urbanismo e Design junto à Capes. Depois nós temos o professor Eduardo Nobre, que é professor associado da FAUUSP e presidente da Comissão de Pós-Graduação da mesma escola. O professor Eduardo, ele já foi presidente da ANPUR, de 2017 a 2020, a 2019, e representa a ANPUR na Global Planning Education Association Network, onde ele atua também como presidente. No momento ele coordena o fórum dos coordenadores dos programas de pós-graduação de arquitetura e urbanismo, onde várias discussões relativas a esse tema também são travadas. E, por fim, nós temos o professor Márcio Moraes Valença, que é o atual presidente da ANPUR, que é a nossa Associação Irmã, Associação Nacional de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. Ele é professor titular aposentado do Programa de Estudos Urbanos e Regionais da UFRN e teve o seu doutorado realizado na Universidade de Sussex. Então, o professor Márcio, ele como atual presidente da ANPUR, também tem esse olhar bastante atento às questões do fomento e do nosso futuro enquanto área. Então, sem mais delongas, eu vou convidar os convidados a expressarem suas falas e depois nós abriremos ao debate. Nós temos de 10 a 20 minutos por palestrante e o nosso apoio, né, Caroline e Daniel, vão nos auxiliar na questão toda de PowerPoints e tudo mais. Então, eu desejo que essa mesa transcorra da melhor maneira, assim como eu desejo um sucesso ao evento que se inicia hoje. e passamos a palavra ao professor Renato Anele. E, Denise, obrigado pela introdução. Vocês me ouvirem bem? Sim, solicitamos, por favor, àqueles que não estiverem falando, que façam a gentileza de desligar os microfones. Obrigada. Ótimo. Bem, primeiro, queria agradecer muito o convite e a oportunidade de participar dessa discussão. Já vi, estou vendo a Kemi aqui na plateia, já vi a Kemi cumprindo essa função em outros eventos, a Cláudia. Então, tem uma, sempre uma curiosidade muito grande sobre o que acontece dentro das agências. Nós, digamos, nós somos assessores, coordenadores, cada lugar tem um nome um pouco diferente. Cumprimos esse papel de fazer uma ponte para a comunidade acadêmica, com a instituição, a partir de um ponto de vista meio intermediário, entre as duas situações, de pesquisador na ponta e da própria instituição. Eu começo já dizendo que eu tive essa experiência de nove anos na FAPESP e já tive uma... E essa experiência de nove anos na FAPESP foi muito interessante na medida que o coordenador, ainda que estivesse nesse ponto limite, entre a instituição e os pesquisadores, a FAPESP, a gente tinha um acesso maior, muito franco, à direção, aos coordenadores gerais. E a minha experiência no CNPq, apesar de ter sido apenas uma reunião presencial, porque a gente já teve, já entramos logo depois, no ano seguinte, nós já tivemos a pandemia, então é uma experiência bastante diferente. A gente tem uma distância e uma média de ação bastante grande entre nós e a própria instituição. Eu fui à primeira reunião que eu participei para a apagação, eu coloquei essas duas fotos, a gente foi um momento que foi em outubro de 2019, e a gente fez, foram todos os assessores e funcionários do CNPq, que deram um abraço ao prêmio do CNPq, não à manifestação, foram vários dias de manifestação, porque havia já em toda a questão de boatos que passaria, o CNPq seria incorporado pela FAPESP, e havia uma situação de liberação de recursos bastante irregular, com bastante dificuldade de liberação. Então, tivemos várias reuniões na qual o presidente, o CNPq, nos apresentou de modo muito claro e transparente a dificuldade que ele tinha passando, para conseguir a liberação do orçamento já comprometido, e os valores já empenhados, e de poder chegar ao final do ano honrando esses compromissos. Então, a gente está falando de uma situação já bastante excepcional, em relação a outras situações também que já, vamos dizer que nos últimos anos, vem caracterizando a nossa, não só a nossa área, mas a pesquisa no Brasil. Por favor, passe o próximo slide. Falando um pouco mais de dentro, nós fazemos parte do Comitê de Assessoramento da Coisação de Programas de Pesquisas em Finanças Sociais Aplicadas de Educação, o COSAI, e ali tem quatro comitês. O nosso é o SA, que é a Setúria, Democracia, Geografia, Turismo e Planejamento Urbano e Regional. São esses os componentes, a Jupira, eu saio também agora no meio do ano, e aí está com o Fundamento de Arquitetura e Urbanismo, mas a Jupira está na área de planejamento. Na área de Arquitetura e Urbanismo tem a Cláudia, o José Simões Pessoa, da UFFF, a Cláudia Cabral, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e eu que ficaremos, eu e o José Pessoa ficaremos até junho do ano que vem. A Cláudia está aí neste ano, então existe todo um processo de consulta aos pesquisadores nível 1 e aos programas, que em geral a ANPARC faz uma consulta aos programas para indicação de um novo nome. Bem, nessa posição, quando o Ricardo me fez o convite para participar desse painel, eu fiquei pensando o que eu iria trazer para vocês, porque a gente faz sentido pouco acesso à instituição propriamente disso. Então, eu pedi à técnica do assustramento que me mandasse dados, os dados mais completos possíveis dos últimos 10 anos, principalmente o que é pedido, o que é solicitado e o que é aprovado. Ela me mandou na semana passada, quase no finalzinho da semana, uma planilha de quatro milinhas e umas 20 colunas, mais ou menos, e eu fiz o possível aí nesses últimos dias para transformar, extrair algumas informações dali. E já peço desculpas que tem várias imprecisões, mas dá para dar um quadro um pouco geral dos nossos, de como vai a área. Pode passar, por favor. Bom, pode passar o slide, por favor. Isso. Então, eu agrupei aí, que vocês vão mostrar em gráfico, o que é solicitado e o que é aprovado em termos de capital, de custeio e de bolsa. E os totais do solicitado e aprovado, e os percentuais do que é aprovado em relação ao solicitado, e isso em 10 anos. Essa tabela é bastante interessante, porque quem gosta de ver a planilha, dá para ter um mapeamento da própria execução, ou seja, do comportamento da pesquisa a nível federal na área da arquitetura e urbanismo. Eu vou separar, então, por partes, para vocês poderem entender um pouco, acompanhar um pouco melhor. Por favor. Próximo dia. Isso aqui é o geral. Então, a gente tem ali os totais. Volta uma. Os totais para capital. Em amarelo, são os totais aprovados nesse período. A outra, em cinza, são as bolsas, que é o maior investimento. Depois, aquele meio laranja, são os custeios, os valores de custeio. E o azul escuro embaixo é o capital, os investimentos de capital. Então, vocês podem ver que tem uma... Vem de um nível relativamente alto, dá uma mergulhada em 2011, sobe bastante até 2014, mergulha lá para baixo em 2015. O que estava aparentemente represado em 2015, que foi represado em 2015, se realiza em 2016. Depois volta a cair, novamente represa, 2017 e 2018. Tem esse esforço de 2019, da presidência do CNPq, em conseguir honrar o que já estava empenhado, faz com que tenha uma execução de vários projetos que já estavam de editais anteriores em 2019, e depois volta a cair radicalmente em 2020. Esse comportamento, mais ou menos, se repete em cada um dos três itens que compõem esses valores totais. Por favor, o próximo. Esses são os recursos de bolsa. Vamos só colocar o seguinte. Nessa planilha, não estão os recursos do Ciências Sem Fronteiras, e não estão os recursos das bolsas de programas. Aquelas que foram agora, passaram por uma mudança bastante radical da forma como é julgada, como é alocada para os programas, a um outro método. Então, a gente pode ver nos percentuais que há uma oscilação muito grande na demanda, tem momentos de picos de demanda para as bolsas, que são bolsas no exterior, são bolsas de pós-doutorado, ou de doutorado no exterior, são bolsas de produtividade, que é um dos fortes do CNPq. E segue... Agora, a gente vê que, tirando esse período de 2015 e 2017, que tem uma queda, há um certo equilíbrio no que se refere às bolsas. Pode passar ao próximo. No que diz respeito ao custeio, aí esse equilíbrio começa a ficar um pouco maior. E o custeio se entende o quê? Tem os pedidos de custeio dentro dos projetos, para a realização dos projetos, e eles vêm por projetos universais, eles vêm por projetos de auxílio à realização de eventos, ou participação em eventos nacionais ou no exterior. Então, tem essa... Os itens para a passagem, essas coisas não são bolsas, elas entram como um custeio. E outras pequenas despesas e serviços. Dizem que, de novo, a desproporção entre demanda e a realização, o que é provável, é bastante grande. Pode passar. No que se respeita ao capital, aí há uma mudança, há uma queda muito grande. Os percentuais de aprovação já eram baixos. A gente vê aí o máximo que se chega em percentual, isso mesmo em 2017, desculpa, 2010, são percentuais do que é provável, que são 28% ao máximo. e as demandas, ainda que subam os valores liberados, em 2014, a gente tem um momento muito baixo em 2015, e depois isso zera, porque os projetos ficam sem capital. Depois tem uma liberação, esse pico em 2019 também, de projetos anteriores, de unização anterior, que estava represado, e eles liberaram. Tudo isso que estou falando para vocês, como eu tive acesso a essa planilha apenas na semana passada, merece ser aprofundado e revisado. Então, estou usando uma ideia geral para vocês desse andamento, dessa relação entre aprovados e solicitados. Nós não temos aqui... Pode passar para o próximo. Então, voltando aqui aos valores aprovados, os valores totais, quer dizer, nós não temos aqui uma... Mas esse aprovado, nós não sabemos, por exemplo, aquilo que está aprovado, mas não tem recurso alocado. Aqui a gente apenas é aquilo que está aprovado com o recurso alocado. Então, isso é uma coisa que existe no CNPq, que o projeto é aprovado no seu mérito, mas ele não encontra prioridade na liberação dos recursos, porque não há recursos suficientes. Então, isso seria uma outra pesquisa que seria interessante fazer, como que esses projetos que são aprovados no mérito, o que eles representam em termos de percentuais, aprovados no mérito, mas não aprovados em termos de recursos, mas o que eles representam em percentuais desses totais. Uma coisa que nos afeta muito no que diz respeito a partir de 2016 é a ausência desses digitais específicos, que eram aqueles digitais específicos para a ciência humana, que eram feitos em conjunto com a CAPES, o Ministério de Ciência e Tecnologia, que eram, inclusive, responsáveis por bastante, retrospectivamente, por bastante quantidade de recursos, de capital e de custo. Então, a partir de 2016, vai mudando a composição dos editais, porque a gente tem uma certa constante no tipo dos itens, dos programas que você submete aos pedidos, mas vai a partir... Depois, esses programas começam a mudar a composição, porque há uma mudança de política geral no CNPq em relação a vários desses programas. Pode passar. Então, para recapitular e pensar, isso aqui pode ficar depois disponibilizado, ainda que ele mereça ser... Porém, que ele precisa ser ainda revisado, porque é uma informação que foi sistematizada muito recentemente para essa apresentação, apenas para a gente dar uma ideia nessa quantidade, nesses valores. Bem, o que vai acontecer com a área, a gente não sabe. Um pouco como o que vai acontecer com o país do ponto de vista político e, claramente, as mudanças políticas e orientações políticas têm refletido nas verbas e na possibilidade da agência do CNPq executar uma política na direção... principalmente na direção da nossa área. Foram colocados alguns critérios que despriorizam as áreas sociais aplicadas e em termos humanos, mas, se a gente pensar corretamente, a gente vem interpretando dessa maneira, as questões urbanas, as questões de educação social, em vários pontos, áreas de pesquisa da nossa área de arquitetura e urbanismo, se enquadram facilmente nessas prioridades definidas atualmente pelo atual governo que colocaram para a agência do CNPq. Então, dessa maneira, vai se... Como é que eu poderia dizer? A gente vai sobrevivendo e tentando manter dentro do que tem de recursos essa agência funcionando e a nossa área pesquisando. O que a gente viu com o impacto do governo novo em começo de 2019, que foi a não liberação de recursos, realmente foi uma coisa muito dramática. e agora, em 2020, a gente tem uma queda de aprovação e de liberação de recursos que precisa ser analisada mais detalhadamente e acho que aí a própria CNPq, através de a lei de acesso à informação, poderia solicitar essas informações de modo mais detalhado para poder ter um balanço do que vem acontecendo mais precisamente e quais são as perspectivas agora de 2021, 2022 para a evolução desse orçamento. Vira e mexe e volta ao assunto de que o CNPq vai para a Capes, mas quase como se fosse... Lança-se a ideia, depois isso tem uma série de protestos, aí volta-se atrás, muda de ministro, ministro. Então, é muito difícil de saber realmente, de ter uma perspectiva para esse futuro. Bem, acho que como introdução, depois a gente pode avançar mais no debate, acho que isso aí já dá uma base para nós começarmos a nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado. Renato. Então, passamos agora a palavra para o Caracol, professor Wilson Ribeiro dos Santos, da PUC Camp. Caracol. Renato, peraí um pouquinho, tem um problema... Não, não tem problema nenhum, já saiu da tela a apresentação do Renato. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Caracol, perfeitamente. Eu não vou... Oi? O tempo é de 10 a 20. Tá bom, eu provavelmente não vou usar tudo, embora todos aqueles que falam que não vai usar no começo, no fim, tem que ser abreviada as palavras. Não que não tenhamos o que dizer, mas eu queria começar dizendo o seguinte, estava aqui me lembrando, Denise, nós fizemos na Amparque, no Quinta Amparque, em Salvador, uma reunião como essa. Foi uma das primeiras que eu participei na época como fazendo parte da coordenação. E nós fizemos... A Kemi estava, inclusive, pelo CNPQ, que eu me lembro, acho que o Renato talvez também tivesse, alguns outros de vocês, pode ser que esteja. E a gente já traçava um cenário péssimo para o financiamento das pesquisas. não só para o financiamento das pesquisas. E, desde então, eu tenho participado como coordenador de área em várias reuniões, sejam elas setoriais, várias da área de arquitetura e urbanismo, outras no Fórum de Ciências Sociais Aplicada, Colégio de Humanidades, alguma coisa do tipo. E eu considero, eu vim para cá como expectativa, sinceramente, que a gente consiga, a partir dessa reunião, aliás, quero fazer um pequeno parênteses antes. Primeiro, parabenizar o Ricardo Trevisan pela, na verdade, pela realização do evento, pela qualidade, pelo que está acontecendo, pela abrangência e pelo desafio de buscarmos discutir nesse momento aquilo que, as questões principais que nos tocam, e manter uma tradição como essa. Então, eu vou aproveitar dessa disposição, desse desafio. Eu gostaria que a gente saísse daqui com algumas perspectivas de atuação em relação ao desmonte do financiamento. Acho que o Renato me antecipou, ele colocou uma série de dados, eu me lembrei exatamente da reunião feita em 2018, porque a AQ me trouxe esses dados, trouxe vários desses dados. Mostrou, inclusive, que era o percentual dos projetos universais que não tinham aprovados, que não tinham se efetivados, quem estava lá deve lembrar. E eu diria que nós não sofremos nenhuma melhora em relação a isso. Acho que é importante para a gente pontuar alguns elementos, os seus olhares específicos, no caso da Capes, no CRPQ, no que a Ampur pensou, na verdade, nas outras atividades. mas eu diria que nós precisamos, mais do que qualquer coisa nesse momento, enfrentar uma questão nacional, que é o seguinte, nós estamos perante um projeto de lei, uma PEC rodando aí no Congresso, que, na verdade, propõe implantar o auxílio emergencial no custeio, ou seja, avançando no custeio da Educação e Saúde. Talvez as áreas que nós podemos mais identificar hoje no país, que estão afinadas com a pesquisa, não só o ensino e a pós-graduação, mas a pesquisa, de fato, até por conta da pandemia. E essa questão, ela aparece, ela some, mas ela está andando. E nós já tivemos outras situações, até em 2018, a gente fez uma coisa parecida, em que nós nos unimos às outras entidades, às outras associações representativas científicas, representativas de áreas do conhecimento importantes, à SBPC, ao Conselho de Reitores, na verdade, todas as associações que, na verdade, diziam, continuam dizendo o respeito ao interesse de manutenção do fomento, ampliação do fomento da pesquisa. E vamos juntar aqui a pós-graduação também no país e tomar uma atitude efetiva em relação ao Congresso Nacional. o que nós temos que levantar é hoje, não é daqui a pouco. Porque existe, nesse momento, dada a situação política efetiva, dada a manutenção das posturas genocidas do governo Bolsonaro, etc., e as medidas que ele toma diariamente, e acho que existe, inclusive, uma certa dissensão entre áreas mais próximas dele, que apoiaram na própria eleição de 2018, até por conta dessa recente tirada de pauta, da pauta da impunidade parlamentar, quer dizer, eu acho que nós estamos num momento em que a gente poderia agir e talvez estabelecer uma discussão clara com os parlamentares sobre o que significa exatamente abdicar do gasto mínimo da educação e da saúde numa conjuntura quanto essa, para que nós conseguimos, a partir desse processo, ganhar relevância para fazer uma discussão nacional e apresentar exatamente uma proposta conjunta. Acho também que nós deveríamos, a partir até, aproveitando a presença aqui do Renato, não é só para você, Renato, que todos nós fazemos um esforço quem está nessa área para estabelecermos uma pauta comum e avançar. Acho que nós não temos saída, nós não temos saída para 2022. Eu gostaria de levantar no caso específico da Capes dois aspectos que dizem respeito ao desmonte do financiamento. O primeiro foi a discussão toda que houve ano passado, a primeira questão das bolsas, se é que vocês lembram, quando a Eitraub ainda estava aí. O que aconteceu naquele momento? Houve uma troca, inclusive, grande de pessoal na Capes, etc. Até o corpo funcional da Capes que eu reputo dentre os melhores que eu conheço tecnicamente do ponto de vista de cuidado com a pesquisa, com a pós-graduação, nos avisou, avisou as coordenações diárias, inclusive, que era a primeira vez que exatamente os protegidos do Eitraub haviam sido colocados dentro da Capes para discutir a questão do orçamento e a proposta de doços. Aquela primeira proposta que foi de março, que não deu certo porque houve uma mobilização felizmente nacional do ponto de vista da pós-graduação com o apoio da graduação, com o apoio das exceções. E o próprio reitor eleito, na verdade, a primeira declaração dele disse que estava errado o cálculo das bolsas. que é essa ideia que está vigiando e que agora veio, digamos assim, implantada a desenhar qual é a distribuição de bolsas no país segundo o IDH, segundo as questões, segundo, sem dizer ainda quais são as cotas efetivas dos programas, o que terão as bolsas chamadas de empréstimo, o que vai acontecer nesse processo. Então, naquele momento, nós vimos que uma ação foi importante. embora tenha se modificado pouca coisa naquele momento, nós tivemos algumas coisas que foram garantidas. O que acontece na sequência? A mudança de diretrizes para a atribuição das bolsas de pesquisa que foram para a mão do CNPq. Essa que o Renato se falou rapidamente, essa mudança significativa e que nós estamos vendo, que nós vimos agora nesse ano com os editais dos projetos de pesquisa enviados pelos programas, que agora é isso, não existe mais as bolsas de bancada, e sim a bolsa por cota. E nós vimos da área de arquitetura e urbanismo, acho que todo mundo que está aqui acompanhou, tem vários coordenadores de programas, e nós vimos que nós tivemos uma aprovação que não foi nem mínima, foi próxima do traço, foi um traço em que poucos projetos de pesquisa, poucos programas tiveram, por exemplo, ou a manutenção das bolsas que já tinham ou o acréscimo de alguma bolsa. E a maior parte, concretamente, dos programas dos projetos não foram contemplados, o que, no meu entender, significa um impacto enorme já para esse ano, para o ano que vem e daqui por diante. Esse é um dado que me parece também fundamental. Além disso, o que nós temos é uma indefinição muito clara, nós estamos aproximando da avaliação quadrional, com todas as marchas e contramarchas, um processo muito confuso por dentro da CAPES, com muitas mudanças de orientação, e nós não temos ainda, não nos foi confirmado, se o orçamento para a avaliação quadrional está, de fato, garantido. tanto que há uma ideia de se montar comissões de apoio aos programas, nesse processo todo de postergação, inclusive, do prazo, por conta de uma questão sanitária das maiores que o país já teve, talvez equivalente à crise espanhola, nós conseguimos garantir um mês de prorrogação das entregas das coletas que a CAPES pedia, a partir de um apoio muito forte de setores que vão além dos programas, que vão além da pós-graduação, e que, na verdade, o Ricardo estava comigo lá, na reunião do fórum, e foi uma batalha para convencer, inclusive, não só também as coordenações de vários programas de outras áreas da CAPES que estavam muito exercisas, de atender a uma demanda de urgência sanitária. Ou seja, nós estamos num universo de absoluto um universo pantanoso, nós não sabemos para onde os dados vão caminhar, qual é o nosso passo. Poderia citar algumas outras coisas que elas impactam diretamente, por exemplo, com os teios dos programas. vários dos editais de programas que sempre foram uma referência da CAPES, como o doutorado, as bolsas de pós-doc, e, ao mesmo tempo, bolsas de doutorado de sanduíche, e por aí afora, quer dizer, a implementação de projetos em andamento que estão ocorrendo se torna muito difícil. Então, para mim, eu digo o seguinte, nós estamos mergulhando numa segunda fase do desmonte. A primeira dela foi um anúncio com a eleição do Bolsonaro. A segunda dela são as ações concretas que nos fazem ver qual é o tamanho dos cortes e qual a expectativa que nós temos. Ou seja, se nós não agimos concretamente nesse sentido, buscando apoio na sociedade, num momento em que eu acho que cresce, apesar da pressão do Bolsonaro dos seus cães de guardas fascistas, não tem outra palavra para dizer isso, a vacinação está sendo procurada pela população. É ridículo o que nós acabei de ver, nós temos 3% da população do país vacinada até agora. E essa coisa que não se sabe exatamente até quando vão as doses que chegaram, existe uma ação de uma frente de prefeitos que quer comprar vacinas, se tiver disponível, ao mesmo tempo a política do Bolsonaro dizendo que os estados que adotarem medidas restritivas devem ser responsáveis pelo pagamento do auxílio emergencial e por aí afora. Ou seja, nós estamos ribanceiro abaixo e eu acho que nós só vamos sair pelas experiências, por isso eu quis falar do processo das bolsas do ano passado, do processo de discussão das diretrizes de atribuição, o que eles fizeram no caso da nossa área? Disseram que as bolsas seriam atribuídas apenas a quem tivesse como prioridade, as pesquisas que tivessem como prioridade a tecnologia, basicamente os dados, a infraestrutura tecnológica, a área de saúde ou coisa do tipo e depois de muita pressão nossa, eles disseram que as bolsas da arquitetura e do urbanismo poderiam, e o design no caso, poderiam estar sendo contempladas se tivesse algum vínculo em cada projeto com a questão da tecnologia, do ambiente construído ao mesmo tempo e das outras questões, o que levou a que uma série de programas que eu tenho acompanhado estejam orientando os seus pesquisadores a mudar os temas das questões, a migrar para temas que são estranhos, não porque não tem a ver com algum dos nossos objetos de estudo, seja do ponto de vista da cidade, do ambiente construído, do meio ambiente, da qualidade de vida por aí afora, não, mas uma estratégia de fato de correr para procurar utilizar uma parcela do dinheiro que é cada vez menor em condições absurdas. Eu não estou falando também o Renato falou que também não tinha dado mais atual, mas a mesma coisa com as bolsas PQ. a quantidade de bolsas que foram recusadas com aquele argumento que talvez todos nós, eu até consegui ter uma bolsa PQ, eu fui cinco ou seis vezes, tentei, dizia, olha, tem mérito, está aprovado, mas não temos recurso. Ou seja, sinceramente, eu estou preocupado que eu estava preocupado nesses dias de saber como é que nós vamos sair dos nossos ambientes e colocar uma questão que seja coerente, que ganhe, que seja adesiva às questões principais colocadas pela população, que não tem mais o que comer, que, na verdade, conta hoje com o apoio das forças próprias que tem, das entidades vinculadas que se formaram nas zonas de vulnerabilidade, naquelas entidades com quem nós temos procurado fazer trabalhos de empenho por aí afora, para levar adiante uma plataforma de maior dimensão. eu acho que, se a gente não fizer isso, não aproveitar, por exemplo, esse congresso da Enampai que está aqui, aproveitar a presença das entidades, dos programas, eu acho que nós teremos uma pedida, uma oportunidade muito importante para tentar reverter um pouco essa situação na qual nós entramos. Vou parar aqui, não sei nem se eu estou no tempo ou não, mas eu queria, na verdade, colocar isso. o alerta a gente já teve, o alerta está todo dia na mídia e nós temos que, de fato, talvez usar dessa referência, da continuidade aí da produção da ciência cada vez mais necessária nos mais diversos aspectos, não só da pandemia, mas os efeitos que isso vai ter, como é que vão ser as nossas cidades? O que nós temos a dizer em relação a isso? então eu acho que hoje isso teria que ser combinado com uma ação efetiva coletiva juntando com todas as entidades, associações, ONGs, movimento de estudantes da pós-graduação, movimento de estudantes da graduação que sofrem também de maneira quase que direta esse desmonte das fontes de pesquisa para dar um passo além. É isso. Obrigado. Obrigada, Caracol, professor Wilson, descumpriu o tempo à risca. Agora eu convido o professor Eduardo Nobre para apresentar a sua sua fala. Aí, Caracol, vou te pedir o favor de desligar o teu micro. Vocês estão me ouvindo? O Edu já ligou o dele. Sim, Edu, pode começar. eu espero que vocês não estejam ouvindo a obra, as britadeiras que estão lá da minha casa aqui, porque é uma das atividades, uma das poucas atividades que se manteve, não parou durante toda a pandemia, foi construção civil. Bom, eu tenho uma apresentação, eu vou colocar aqui a minha tela para vocês. vocês estão vendo? Está dando para ver? Sim. Ok. Então, bom, primeiro queria agradecer o convite ao Ricardo, a toda a organização do Enampar, que gostaria de também falar que estou, me sinto honrado de estar aqui com os outros colegas nessa mesa. Eu acho que é uma discussão bastante importante, né, da gente fazer, e talvez eu até tenha feito a minha apresentação aqui, talvez para um público leigo, né, talvez não seja para o público, para nós, mas eu tentei colocar aqui a importância de se investir no desenvolvimento científico e tecnológico, aí eu fui pegar dados, não dados como o Renato, que são bastante classificados, que ele conseguiu junto ao seu LPQ, mas acabei pegando dados mesmo do próprio orçamento da União no Portal de Transparência do Governo Federal com relação aos gastos públicos, né, porque eu acho que a gente está, a gente tem um dever, eu vou colocar isso nos oito pontos finais da minha apresentação aqui, da minha discussão aqui, que a gente tem o dever, enquanto comunidade científica, de alertar, de fato, o que está acontecendo nesse país, né, e aí eu inicio com esse gráfico aqui, e que eu peguei, como eu falei, do Portal de Transparência, são os gastos por unidade de despesa em reais, desde 2014 até agora 2020, em que sempre existe essa falácia de que não existem recursos, os recursos são parcos, então a gente tem que cortar e a gente vai cortar da onde? Da educação, ciência e tecnologia. Gente, olhe o aumento dos gastos de defesa desde 2015, isso aí pulou de 40, eu vou ter que minimizar vocês aqui, desculpa, de 40 bilhões de reais para quase 80, duplicou os gastos com defesa, né, enquanto que os gastos de ciência e tecnologia caíram, né, e continuaram em níveis muito baixos, da educação até chegou a subir, mas realmente vem caindo, isso por unidade de despesa, né, então são os gastos gerais, logicamente, que aí também estão os gastos com folhas de salários e outras questões, não só especificamente com a educação, mas que está relacionado, logicamente, porque os professores são funcionários que recebem seus salários, lógico. E aí eu peguei os dados, né, então, olha lá, a defesa passou de 34 bilhões de reais para 73 entre 2014 e 2020, a educação teve aí um aumento parco de 10%, e ciência e tecnologia caiu pela metade, né, aí acabei fazendo isso reajustado, né, quer dizer, se a gente reajustasse o valor de 2014 que a gente tinha para cada unidade de despesa para 2020, na verdade, a gente está falando que a defesa teve um aumento de 50% no gasto, do orçamento geral da União, quer dizer, não tem dinheiro, mas a defesa aumentou em 50%, né, enquanto a educação caiu em 24% em termos reais, né, porque a gente tem que considerar a inflação, então, esse aumento de 10% foi corroído pela inflação, se a gente fosse realmente reajustar pelos valores de 2014, que nem digo que fossem valores bons, né, teria que ser 116 bilhões, e está em 88, e a ciência e tecnologia, né, 63%, caiu aí de 11 para 6, e deveria estar por 17, né, e aí, se a gente for olhar as agências de fomento, então, a gente tem essa coisa também, esse bem pior, né, a gente vê, bom, o CNPq, como o Ricardo, o Renato já falou, ele vem perdendo já há algum tempo, então, a diminuição de recursos tem sido sentida, né, desde 2015, 2016, né, a Capes até chegou a ter um aumento em 2015, volta a ter uma queda em 2016, e continua com essa queda, indo aí dos seus, tem os valores aqui, que eu acho que é mais fácil, são 5 bilhões para 7, 7, 3,21, né, então, vem caindo constantemente, é uma redução aí, valores atualizados, se mantivesse 2014, também, deveria ser 7 bilhões e meio, o CNPq, de 2,7 seria 3,9, então, uma redução aí de 60%, 65%, então, são gastos consideráveis, né, um assalto, vamos dizer assim, na área de ciência, tecnologia, educação, que está ocorrendo, sendo que, na verdade, essa balela, essa falácia de que não existe recursos é mentira, porque a gente viu que, nesse mesmo período, os gastos com defesa mais do que duplicar, né, e se a gente olha, inclusive, no total aí, pelo programa orçamentário, a gente vê que, na verdade, educação, ciência e tecnologia representam 4% do PIB, quer dizer, é ridículo, né, qualquer país aí que vai ter um desenvolvimento significativo, no mínimo, no mínimo, vai ser 10% do PIB, no mínimo, né, a gente não chega nem a 5% do PIB, vem reduzindo, né, enquanto isso, a gente tem aí quase 40% do total de despesas, isso nunca é falado, né, essa questão nunca é falada, a dívida, lógico, a previdência social tem que existir mesmo, né, a gente tem que pagar as aposentadorias, tem que ter todo o sistema de seguridade social, agora, a dívida, lógico, a gente fez essa dívida, mas a gente viu a Argentina agora declarando a moratória, porque não tem, quer dizer, a gente está escolhendo o que a gente quer fazer, né, então a gente vai sufocar o desenvolvimento científico, tecnológico e educacional de um país, né, para poder pagar a dívida e para aumentar os gastos aí das forças armadas que estão comprando aí novos aviões, esses gastos, na verdade, porque, acho que até o próximo, esse próximo slide aqui, né, nos Estados Unidos, o desenvolvimento, todo esse texto é da economista Mariana Mazzucato, que ela fala que o investimento público que foi feito no desenvolvimento tecnológico na indústria armamentista, aí sim, nos Estados Unidos, é o que possibilitou o iPhone, né, o iPhone existe hoje por causa de maciços investimentos do poder público no desenvolvimento tecnológico, logicamente liderado por uma corrida armamentista, né, e que no caso aqui nem existe isso, porque a gente já está comprando tudo pronto, né, a gente nem está usando esse dinheiro da defesa para desenvolver tecnologia nacional, como já fizemos no passado, na época da ditadura militar, né, não, a gente está comprando tudo, quer dizer, então a gente está sufocando o desenvolvimento científico tecnológico à custa de comprar avião, tanque, não sei, e navios do exterior, né. Bom, esse também acho que é uma coisa importante, eu já estou, vou me aproximar um pouco dos pontos finais, eu acho que é importante essa constatação do Márcio Poshman, quer dizer, a gente já vinha vindo de uma questão assim já há algum tempo, também os trabalhos aí da professora Leda Paulani também apontam para isso, mas a gente regrediu aqui praticamente um século, né, a presença do PIB na indústria, da indústria no PIB nacional regrediu ao estágio de 1910, isso logicamente está relacionado com a falta de um projeto, né, de desenvolvimento nacional, né, e é justamente que eu vou agora já para os pontos finais, né, questões que eu vou colocar aqui, logicamente, não tenho a pretensão de ser do, na verdade, mas para a gente discutir no final, né. Primeiro, eu acho que esse desmonte não é novo, né, lógico que ele se acentua muito nos últimos quatro anos, desde 2016, após o golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff, né, mas ele também, como o próprio Renato mostrou, ele já era irregular nos anos anteriores, né, e eu acho que ele está, logicamente, direcidamente relacionado com o abondômen de um projeto de desenvolvimento nacional, né, isso porque, lógico, um projeto de desenvolvimento nacional subentende um projeto de desenvolvimento tecnológico, né, e aí os investimentos em ciência, tecnologia e educação são fundamentais, né, e está relacionado, lógico, desde 1994 com a ascensão do ideário neoliberal. E aí, mesmo, talvez tenha uma certa reação aqui de alguns colegas, mas eu acho que mesmo durante os chamados governos democráticos populares, né, que tinha essa questão de desenvolvimentismo, esse projeto, né, o desenvolvimentista, ele ficou condicionado aos ditames da política econômica liberal, né, então a paridade real dólar, abertura comercial, alta taxa de juros para manter a inflação baixa, e a gente está sentindo isso agora, né, era mais barato comprar vacina fora do que fazer aqui, então, para que investir na Fiocruz e no Putantan, né, graças a Deus que eles se mantiveram, mas, dentro dessa lógica que foi estabelecida após 1994, não tinha mais sentido, né, e por quê? Porque foi abandonado esse projeto de desenvolvimento nacional, né. Eu acho que tem uma questão que acho que o Caracol já citou, que é a questão da Rio Politics, como os anglo-saxônicos costumam mencionar, né, que essa questão, que, infelizmente, a questão científico-educacional gera pouco dividendos políticos com os políticos, né, então, a gente viu aí as dificuldades que foi a aprovação do Fundeb no Congresso Nacional, acabou sendo aprovado, mas, agora, também, esse, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, estão também em risco, quer dizer, então, aprovam, mas, também, na hora que tem que cortar, não corta da defesa, vai cortar, novamente, do desenvolvimento científico-tecnológico. Então, isso é uma questão para a gente pensar, né, como a gente pode ter um approach maior, eu acho que é a articulação que o Paracol estava falando, lógico, eu não falo de todos os políticos, porque a gente sabe que tem vários políticos no Congresso que são muito... Para quem a questão do desenvolvimento científico, tecnológico e educacional são muito caros, a gente sabe disso, né, mas a gente tem que tentar abarcar o máximo possível, né, que eu acho que é o que a gente ainda não está conseguindo. Acho que a gente está nesse... O Paracol falou mesmo, uma batalha da civilização contra a barbárie, né, e aí eu acho que, de repente, essa crise pandêmica, do Covid, já serviu para alguma coisa, né, estava se falando em desmontar o SUS, de repente, percebeu, não, opa, se a gente não tivesse o SUS, a questão ia ser muito pior do que já está, né, apesar de toda a manipulação política e toda a inoperância do Ministério da Saúde lidar com essa crise, né, a inoperância criminosa e proposital, diga-se de passagem, né, a gente percebeu isso, quer dizer, pô, precisou de uma crise como essa para a gente perceber que o sistema único de saúde é fundamental, né, então, eu acho que é o momento da gente até se utilizar disso para realmente tentar ampliar o leque de alianças políticas e, de repente, conversar até com quem a gente não conversava muito no passado para falar, gente, a gente precisa passar por cima da barbárie, senão vai ser o fim, né, e isso expresso nessa redução drástica que a gente está vendo, né. Eu acho que a gente sabe disso, mas, como eu falei, eu não acho que esse seja um PowerPoint para nós, mas acho que é um PowerPoint, mas para externalizar isso, a gente tem esse dever institucional, né, a comunidade acadêmico-científica e aí os nossos órgãos de representação têm sido, se demonstrados extremamente efetivos e proativos, né, principalmente a SBT, se a Amparc e a Ampurc têm se aliado constantemente com a SBPC em todas as manifestações que a SBPC tem feitas, né, o Oselho dos Reitores, os próprios programas de pós-graduação, né, que também têm tido uma postura, vou falar um pouco do fórum no meu último ponto, e a questão aí, eu acho, assim, acho que a questão, tem a questão toda científica, né, da comunidade científica como um todo, desenvolvimento científico, tecnológico, educacional como um todo, mas também a gente sabe e a gente tem que tentar reverter isso, né, eu acho que isso ficou extremamente patente justamente nas falas do Weintraub de que as ciências, o Colégio de Humanidades e Ciências Sociais, Sociais Aplicadas na Humanidades, não produz, né, e ele usou aí justamente uma coisa que a gente tem se debatido, né, acho que a gente tem tido essas discussões no fórum, a gente tem tido essas discussões com a coordenação de área da CAPES, né, porque o Caracol está aqui, mas, logicamente, não é uma coisa que é só da coordenação de área, é uma briga maior, né, de todas as humanidades para fazer valer que a produção científica, acadêmica, ela tem que ser para quem? Para ranquear uma revista internacional um texto que ninguém, né, sei lá, quem vai ler, né, quando lê é mais... Lógico, a gente publica, muitas pessoas publicam revistas internacionais, não vou falando isso, mas a gente sabe que essas revistas são dominadas, 60% são dominadas pelo mercado editorial anglo-saxão, né, elas têm acesso restrito, elas não são open source, então, têm interesses comerciais tremendos e a gente tem se deixado de estar aqui na avaliação dos nossos programas de pós-graduação, até recentemente, por essa questão da pontuação, né. Como eu disse, eu acho que a gente tem tido uma discussão boa, interessante, dentro da área da arquitetura e do urbanismo, mas a gente sabe que não é isso que está acontecendo nas outras áreas, né, então, acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande, nós do Colégio de Humanidades, nos unirmos aí às outras ciências sociais e humanas e sociais aplicadas para tentar mostrar que produção científica não é só texto em inglês, em revista anglo-saxônica, né, que os nossos livros, que os nossos projetos de extensão universitária, que os nossos congressos, eles têm um impacto na ciência nacional muito maior por vez do que um artigo publicado numa revista internacional, né. Eu acho que essa é uma questão, acho que é o meu último ponto, inclusive, como disse a Denise falando no começo, eu estou atualmente como coordenador do fórum de pós-graduação, de programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, e os fóruns têm se demonstrado um importante locus de articulação política, né. A gente tem sentido isso, logicamente, o nosso fórum de arquitetura, o nosso fórum de design, na conversa com a coordenação de área da arquitetura e design, mas foram, foi um movimento de vários fóruns que conseguiu, que têm conseguido pressionar, por exemplo, para as questões de ampliação de prazo da entrega do Supira, né. Então, o Caracol deve lembrar, alguns meses atrás teve os fóruns, né, diversas áreas, os fóruns de diversas áreas aí se uniram, né, fizeram um documento em comum e que, com isso, conseguiram, de certa forma, fazer com que a CAPES se tornasse um pouco mais apreensiva, não, mas suscetível também, não me lembro o termo aqui, mas ouvisse mais... Sensível na colaboração. Sensível, obrigado, exatamente. Que a CAPES se tornasse um pouco mais sensível às dificuldades que os programas de pós-graduação têm tido, inclusive, muitos de vocês sabem a loucura que a plataforma Sucupira está se tornando pelas exigências praticamente mensais de novas questões que têm que ser colocadas, né, então, eu acho que esse é um fórum importante, né, além, logicamente, da Amparc, da Amcur, do Conselho de Reitores, eu acho que os fóruns, eles têm essa capilaridade, né, de trabalhar especificamente com programas, né, e acho que tem essa articulação com as coordenações diárias, inclusive porque, não sei até que ponto todos aqui sabem, existe na Capes a ideia de reduzir as 49 áreas atuais para 9, né, então, aí, certamente, os fóruns vão ter uma importância muito grande, porque a gente sabe, né, sem querer, mas, logicamente, é difícil, está sendo difícil, é difícil nós artimularmos com design por causa das especificidades da arquitetura e urbanismo, mas temos conseguido, aí, né, trabalhar em conjunto para tentar desenvolver, mas imagina se a gente tivesse que desenvolver indicadores em comum, com o pessoal do direito, com o pessoal da economia, com o pessoal de letras, né, quer dizer, é um absurdo grande essa questão, e eu acho que a gente tem que tentar, e com os fóruns, eu acho que os fóruns podem ser também um movimento de resistência, aí, para essa tentativa de sucateamento do sistema nacional de pós-graduação, que, infelizmente, a própria Capes, eu acho que a desculpa de que antes o processo era muito caro, né, a gente estava conversando aí com o Caracol, ela não tem mais essa justificativa, na medida em que as coisas podem ser feitas online, né, porque, lógico, o sistema de avaliação que tinha que levar aos coordenadores, todos para Brasília, todos os avaliadores, era caro, mas, de repente, a gente pode estar justamente com a outra questão que a pandemia trouxe, essa possibilidade, né, de trabalhar virtualmente e conseguir também bons resultados, né, então, com isso, eu termino aqui, terminei com 17 minutos, desculpa se passei um pouquinho, e eu preciso, gente, eu preciso voltar aqui para vocês para eu poder, como é que eu faço para tirar a minha tela, eu minimizei, agora eu não estou sabendo maximizar, ah, meu Deus do céu. Tem uns pontinhos em algum lugar, Eduardo, isso, acho que alguém já tirou, não foi? É, já tiraram. Sim, eu tirei. Obrigado, gente. Obrigada, obrigada, professor Eduardo Nobre, então, vamos para a nossa última exposição, professor Márcio Moraes Valença, atual presidente de Dampur, a palavra com o professor Márcio, onde é que ele está? Pronto, já está visualizado. Por favor, professor Márcio. Pronto. Então, boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, agradecer ao meu colega Ricardo, minha colega Carolina, que também faz parte da nossa diretoria em Dampur, uma das organizadoras, toda a comissão organizadora do Dampur, esse evento, um desafio em meio a essa pandemia, todo vai e vem, se vai ser presencial, se não vai ser, essa confusão toda, mas eu acho que vocês estão se saindo muito bem, estão fazendo trabalho muito legal, muito bacana. Boa tarde para os meus colegas de mesa, professor Denise, professor Wilson, professor Renato, e meu amigo Eduardo Nobre, que me precedeu na presidência da Dampur, eu fui também parte da diretoria dele, então, nós estamos nisso juntos. ele, de certa forma, procura na nossa diretoria, porque ele é o coordenador geral do GEPIM, que é um órgão internacional que reúne as associações do tipo Antu no mundo todo, e ele é o articulador disso internacionalmente, uma função, eu acho, da maior importância, e Antu tem estado do lado dele para apoiá-lo no que for preciso. Essa discussão sobre, eu sabia que, como representante da CAPES, outro do CNPq, com o professor Eduardo, que além de sistemático, ele coordenou, coordena ainda, que eu saiba, a maior pós-graduação da nossa área no país, então, ele está muito engajado com esse tema do financiamento da pós-graduação e da pesquisa, então, eu não precisaria me dedicar muito a esses grandes números que já são sabidos e eu sabia que algum dos colegas ou vários iriam trazer, e eu vou me preocupar mais de relatar qual é a influência que tem essa redução de recursos na nossa área para a sobrevivência da própria associação e a importância que isso tem também para a pesquisa e para a graduação isso desfavorecendo as atividades das associações de pós-graduação, né, são várias, mais de 50 no país todo, né, e a nossa não é das maiores, né, nós temos 65 programas vinculados ao Enampu, tá certo? Eu acho que é uma associação importante já bem estabelecida, nós temos o Enampu, que é um evento tradicional do calendário acadêmico nacional, reúne arquitetos, reúne geógrafos, reúne economistas, sociólogos, etc., né, é um evento, é uma associação que reúne, que tem esse caráter interdisciplinar, né, mas é bem dominado, eu diria que é dominado pelos arquitetos, acho que 50% de quem faz Enampu são somos nós, né, arquitetos, eu fazia doutorado na Inglaterra, né, eu cheguei lá em 89 e já se discutia o desmonte da máquina pública, privatizações, etc., na época da Tátia, tá certo? E tinha uma discussão sobre o caráter dessa necessidade de você reduzir os gastos públicos quando as receitas públicas estavam crescendo enormemente, né, se você analisar nos últimos 45 anos as receitas públicas, elas só cresceram, tá, com exceção de um ano ou outro aí, o pós-golpe de Dilma, sem pegar o Brasil isolado, pós-golpe de Dilma, talvez no ano passado, e as finanças, as receitas públicas não sofreram tanto quanto o PIB, né, tá certo? Por vários motivos, inclusive privatizações, etc., que ainda aconteceram, então, é desproporcional a relação entre o crescimento das receitas públicas e o desmonte da máquina pública que está sendo feito nos últimos 45 anos. Então, não é desse governo, esse governo, ele aprofunda, ele tenta aprofundar, não é verdade? Ele, vamos dizer assim, ele explicita, né, com argumentos, bolsonarianos, né, argumentos que nós não conseguimos entender a lógica, mas que ele tem um público próprio, tá certo? Que entende a lógica da argumentação dele, né, que não é grande, basta dizer que é daquele jeito que as pessoas acreditam, né, é isso que eu tenho observado nos últimos tempos. Para, para, então, a gente tem vindo, tem visto, né, eu fui gestor também da Universidade Federal Rio Grande do Norte, fui diretor de centro, um centro que tinha 10 departamentos, 12 pós-graduações, 4 mil alunos, etc., na mini universidade, né, e a gente já discutia na época, esse impacto das reduções de alocações para a pesquisa, para o financiamento universitário, para a pós-graduação, etc., isso há 10 anos atrás, a gente discutia isso, né, e a gente discutia mais ainda, a gente discutia como essas reduções eram maiores na área de humanas, ciências sociais, ciências sociais aplicadas, porque a área de retorno 100 ciências humanas redes e artes, onde tinha essas três áreas juntas, tá certo? Então, tinha leitos, tinha psicologia, tinha geografia, né, tinham várias áreas aí, tá? Então, isso não é uma discussão de hoje, uma discussão mais antiga, e eu me lembro que havia uma briga entre nós, as humanas sociais, sociais aplicadas, e as áreas tecnológicas e de saúde, né, que viam com muita normalidade nisso, porque eles eram menos atingidos nessa distribuição, tá certo? Na época, nós recaímos sobre as nossas áreas, os maiores, o maior impacto dessas políticas, né? Então, havia uma discussão muito grande dentro da universidade, como descobrir os, como distribuir os parques recursos que vinham, né, porque eles eram abocanhados já por áreas que eram privilegiadas dentro do contexto da própria universidade. Isso é uma briga interna, toda universidade tem, né? Então, a gente tem visto essa redução de CAP, CNP, que é FINEP, né, 15 anos atrás, eu tenho um colega de departamento, agora estou aposentado, mas até o ano passado não, que tinha projeto FINEP, e ninguém mais na área de humanas tem projeto FINEP, certo? Mas tinha projeto FINEP para a área de humanas, de sociais aplicadas, tá? E agora não tem mais, entendeu? As fundações, né, o impacto que está tendo essa crise na fundação do Sul, na FAPESP, o governo do Estado querendo meter a mão no dia da FAPESP, então, todo tipo de alegação sobre o terfúgio será usado para retirar dinheiro da ciência e tecnologia, da educação, tá certo? Essa discussão toda sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no ano passado, foi contingenciado perto de 5 bilhões de reais do fundo, certo? E qual é a consequência que essas coisas têm para as associações? Olha só, a nossa associação, a ANPU, eu acho que as outras associações, elas são similares, mas elas, umas têm, outras não têm, mais ou menos o que a gente tem, nós temos várias atividades que são importantes e a gente tem que cumprir, né? Um é o evento, é o ANPU, o ANPU, ele é tradicional da nossa área, é um evento que custa 600 mil reais, tá certo? Ele é financiado como? Ele é financiado por CAPESP, NPQ, IPEA, tá certo? Fundações estaduais, no caso aqui em Natal nós não tínhamos a fundação, ficou sem fundação, a universidade ajudou um pouquinho, etc., mas principalmente por recursos de inscrição, as inscrições são 70% dos valores que são gastos, tá certo? Isso considerando que o evento era ou é presencial, tá certo? Mas quem é que paga as inscrições? Quem paga as inscrições são alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, né? E professores e profissionais, tá certo? Muitos dos professores têm suas viagens pagas pela universidade, pelas fundações, pelos seus projetos, etc., e também os alunos de pós-graduação. Os programas de pós-graduação pagam inscrições, diárias, às vezes passagens, ou dão uma ajuda de custo para os seus alunos participarem desses grandes eventos, né? Então, nessa lógica, as associações também são atingidas, né? Quando o Edu passou a Ampul para mim, no caso, assim, a presidência da Ampul para mim, né? Eu desconhecia o fato de que a nossa associação, como várias outras, ela é, em parte, financiada pelo saldo dos eventos. Eu pensava que o recurso das anuidades pagas pelos programas cobriam as despesas da associação e não cobrem. Então, veja só, uma situação como essa de pandemia, em que nós adiamos um ano o evento, certo? O risco que nós estamos correndo, se nós não tivéssemos, não é, uma boa reserva, tá? Já teria a associação naufragada se a gente não tivesse uma boa reserva em caixa, tá? Para sobreviver esse ano aí pela frente, porque a gente precisa de ter esse resto de recursos, recursos que são pagos por inscrição de alunos e professores, né? Que, por sua vez, muitos deles têm apoio de suas instituições nesse pagamento, tá certo? Então, termina que tem um impacto também na realização desses grandes eventos, né? A diminuição dos recursos das várias agências, etc., do governo federal para as universidades, etc., tá certo? Uma outra coisa que me preocupa muito, são, não só, eu acho que Calacol falou do número de bolsas, né? Que vai reduzindo as bolsas pequenas, bolsas, mas tem uma coisa que me preocupa muito, que são os valores. Uma bolsa de inscrição científica, 400 reais há mais de 10 anos, entendeu? As bolsas de PQ, né? Eu sou PQ1B, certo? Eu acho que é 1.400 reais. Eu me lembro que a bolsa já foi, já correspondeu a um terço do salário de um professor, né? Hoje, é, é, já está há anos aí sem receber qualquer, qualquer aumento, né? O que é que eu, o que é que eu, eu tenho medo de que, com bolsas de 1.500 reais para mestrado, 2.500 para doutorado, esses valores muito baixos, né? Que a gente perca atratividade. Lógico que nós não somos o mercado, mas as pessoas precisam sobreviver. E para a pessoa fazer um bom doutorado, poder se dedicar, vamos dizer assim, aos grupos de pesquisa, 100% do seu tempo, precisa ter uma bolsa razoável que o mantenha minimamente, né? sei que são jovens, né? Que podem sobreviver, que podem, diria, de apartamento com os colegas, etc., mas tem o mínimo necessário para que isso aconteça. Então, eu me preocupo muito com essa redução relativa dos valores, por conta desse congelamento há anos, né? Tá certo? Então, nós conseguimos, em 2020, no início da pandemia, nós tínhamos marcado o nosso evento do meio, que nós chamamos, que é o CEPEPUR, que é o evento de ensino, pesquisa e extensão, e um evento de editores, né? De revistas, o professor, vários colegas aqui já estiveram nessa reunião, eu me lembro do professor Wilson lá em Campinas, né? Em 2018, não? É, acho que em 2016. É, foi em 2016. 2018, 2018. 2018, 2018. Né? Então, a... E nós tivemos que cancelar o evento presencial e realizá-lo virtualmente, né? Eu não quis cancelar, lógico, porque o nosso estatuto dizia que nós tínhamos que realizar a Assembleia, nós realizamos a Assembleia no final de maio, certo? Eletronicamente, foi a primeira Assembleia de Associação realizada online, tá certo? Recebemos até uma crítica muito pertinente, eu acho que deu certo, saiu tudo bem no final, recebemos uma crítica pertinente do grupo das meninas da Bahia, de que não houve uma discussão ao vivo, né? Tá certo? Mas só que quando a gente planejou fazer essa Assembleia, essas, essas, plataformas, elas não existiam nem gratuitamente, né? Elas existiam, era muito difícil operacionalizar isso, isso foi em março que a gente, no início da pandemia, né? Agora nós vamos realizar outra e já vai ter, lógico, já temos a possibilidade técnica de fazer uma discussão como se fosse uma sala presencial, né? É uma confusão danada, mas eu acho que vai, que é necessário o que será feito, tá certo? Mas o que é que a gente tinha colocado em pauta? A gente tinha colocado em pauta justamente um aumento das anuidades para as, para os associados, nossos filiados associados, é proporcional aos gastos que a associação tem e fazer com as, as associações de fora utilizar qualquer saldo eventual da, da dos eventos em benefício da própria comunidade que o gerou, ou seja, em benefício dos estudantes, né? Dando bolsa de verão, bolsa para apresentação de trabalho internacional, ajudar a publicação, esse tipo de coisa que seria discutido depois em assembleia e decidindo como, como fazer a utilização desses recursos. Então, a ideia era essa. Como a reunião era, era virtual, a professora Elisa da Bíblia do Sul pediu que a gente adiasse, o grupo da Bíblia de Minas Gerais adiasse essa discussão até uma oportunidade chegasse de fazer essa discussão presencialmente. A gente cancelou esse item de pauta, não é? Isso ficou com os itens obrigatórios do Estatuto, tá? Não fizemos o aumento, mas agora nós vamos ter que colocar esse item de pauta de novo. Por quê? E todo mundo alegando que era isso, ou seja, os programas não têm, é ridículo o que recebem os pequenos programas de pós-graduação da Capes hoje. Eu fui coordenador há três anos atrás a gente recebia R$8.800 por ano. O que a gente faz com R$8.800 por ano? Certo? Então, o que a gente faz? A sorte é que a gente tinha um fundo dentro da universidade que vende esses projetos que vão para a fundação, que tem captação de recursos de Petrobras, não sei o quê, e que deixa um percentual para a universidade e aí a universidade cumprimenta um pouco as despesas da pós-graduação. Aqui em Maníaco, a universidade tem isso. Então, eu vejo com muita preocupação esse desmonte, ou a continuidade desse desmonte, ou a continuidade mais agressiva, porque a sociedade, tem uma parte da sociedade hoje que odeia a universidade. se você tem ideia, ontem circulou um vídeo, lógico, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está toda parada, todo mundo trabalhando online, de casa, alunos e professores. Então, a frota veicular está parada e eles resolveram fazer no sábado passado uma vistoria na frota, certo? Colocaram num pátio e passou alguém e filmou os carros todos ligados ao mesmo tempo e colocou na rede de que a universidade estava gastando, enquanto todo mundo está pagando R$ 5,50 por um litro de gasolina, a universidade está gastando gasolina até acabar o tanque, certo? Quando estava sendo feita uma vistoria e sendo colocado o carro, o carro passou semanas sem ser ligado, colocaram eles todos ligados, etc, etc. Ou seja, a maldade é grande e as pessoas acreditam nessas coisas. Tem uma parte da sociedade que nos odeia hoje. odeia a universidade pública, certo? Eu tenho amigos que odeiam a universidade pública, certo? E estão pagando fortuna em escola particular para os filhos entrarem na universidade pública. Tem essas contradições, certo? Estão pagando fortuna nas melhores escolas de R$ 3, R$ 4 mil por mês. Eu sei que o padrão de São Paulo ainda é muito maior, em Brasília, R$ 3, R$ 4 mil não é nada. Aqui são as escolas caras, para poder os filhos irem para a universidade pública. Eles têm pavor à universidade pública, certo? Acham que a gente ganha salários, nós somos muito ricos e que somos preguiçosos e não fazemos nada. Então, a gente tem isso hoje que a gente não tinha antes desse governo, certo? Esse discurso de ódio contra a universidade pública de qualidade e gratuita, está certo? E é isso que a gente tem que combater. como o professor Erdogan falou, a Ampo tem participado dos fóruns, todos que ele deixou e mais alguns que nós aderimos, principalmente todos os encaminhamentos feitos pela SBPC. A gente segue a SBPC à risca, a gente apoia à risca a tudo que a SBPC propõe. e a gente participa dos fóruns também que eles, né? E agora estamos participando de um fórum sobre financiamento da pós-graduação e da pesquisa junto a Flaxo, né? Está se iniciando agora. Então, era isso que eu queria dizer. Minha preocupação também com a sobrevivência das associações que são importantes, né? Para manter a comunidade junto, a cola da comunidade, né? O que é que acontece num evento como o Enamparque, como o Enampu, né? A gente está tudo junto, dialogando, fazendo rede, né? Discutindo os problemas, dando ideia para o outro, né? Copiando ideia dos outros, né? Está entendendo? Daqui a duas semanas a gente não sabe mais quem falou o quê e aí a ideia já vai ser nossa, né? O que é muito bom se a ideia for boa, não é verdade? Então, esses fóruns são importantíssimos para a gente. É bom ter os fóruns pequenos, né? Esses fóruns que tem 20, 30 pessoas trabalhando, certo? Isso tem uma função e esses grandes fóruns comigo, nós tivemos 1.700 pessoas em Natal, né? Eu acho que Carolina me falou que o Enamparque esse ano tem mil inscritos, que é absolutamente surpreendente, né? Está certo? e é um sucesso enorme, está certo? É esse número de inscrição para um evento disciplinar e que só vem crescendo nas últimas edições. Então, eu queria fechar dizendo isso, que a gente, a minha gestão toda tem sido dentro da pandemia, certo? Eu não tenho botado a cabeça fora de casa, não é? Não estou reclamando, já tive Covid, tá? Já tive Covid, certo? A gente não sabe do lugar que vem, né? Se cuidem, tá? A gente não sabe, quando a gente menos espera, a gente pega e a gente fica perguntando de onde é que veio, certo? Ah, eu fui no supermercado, eu fui na farmácia, veio o fulano aqui batendo a porta, a gente fica sem saber de onde é que veio, mas a gente teve Covid, tá? É necessário que a gente se isole, tá certo? E a gestão da Ampul foi toda feita assim, à distância, esse tempo todo, tá? E eu vou passar para o próximo presidente em agosto, provavelmente nas mesmas condições. Na verdade, no ritmo que está essa vacinação e toda essa campanha que é feita para tirar máscara, para aglomerar, etc, né? Aqui em Natal, fizeram o toque de recolher e o prefeito proibiu o uso da praia no fim de semana. É o mesmo que não dizer nada, você vai lá e não tem ninguém que fiscalize, está todo mundo farreando, tá certo? Então, então é isso, eu que sou uma pessoa extremamente otimista sempre, acredito muito nas pessoas, em gente, acredito em gente, na capacidade que as pessoas têm de superar seus problemas e a solidariedade que é, sei lá, que é quase que natural o ser humano, né? Eu ando meio desanimado com isso. Sabe? Essa pandemia está mostrando para a gente o quanto que nós somos egoístas também como a gente quer ser. Eu não sei nem como é que fazer esse julgamento, né? É muito difícil fazer esse julgamento depois de um ano as pessoas presas dentro de casa, né? Mas eu ando meio desanimado porque eu não vejo saída para essa crise, certo? Sem uma uma força moral, né? Que indique uma saída para esse problema, certo? E aí, nós não temos essa liderança, a gente não tem. A gente tem uma liderança que metade da população não adere, ou mais da metade, e que fala exatamente o oposto, né? Do que deveria estar falando. Então, isso que nos desanima, nos desanima muito. Então, era só deixar isso, esse toquezinho, para dizer que as associações também sofrem com esse desmonte, né? Dos recursos que são destinados à ciência, tecnologia e à educação. E isso é uma preocupação minha como gestor atual da Ampú, né? Tá certo? Porque a gente quer sempre, né, Edu, deixar para o próximo colega a situação da associação da melhor maneira possível, né? Para a pessoa herde, sem ter as preocupações, né? Porque, veja bem, a gente que é gestor da associação dessa, nós somos todos, nós fazemos um trabalho voluntário, né? Edu fez um trabalho voluntário por dois anos, eu também. Eu organizei o Ampú no Natal, foram dois anos de trabalho voluntário, com mais dois da presidência, quatro anos de dedicação a esse projeto, é um trabalho voluntário. Todos nós trabalhamos em prol da ciência, da tecnologia, da educação, da formação dos nossos alunos, é isso que a gente quer, né? E a gente mantém essas associações porque a gente acredita que elas são importantes, né? Então, é importante que a gente coloque também essa preocupação dentro de um fórum de discussão como esse. Agradecendo, mais uma vez, como dizem os ingleses, agradecendo por me ter com vocês, tá certo? Eu me despeço, então. Muito obrigada, professor Márcio, por essa fala bastante sensível, assim como as outras que lhe antecederam. Bem, eu vou fazer um breve resumo dos pontos principais tratados, como foi solicitado pelo Parque, e depois a gente passa aos debates, porque vários temas bastante pungentes foram apresentados aqui, tá? Eu gostaria de, primeiro, dizer que eu abri a sessão chamando a atenção para o título da mesa, em que nós falávamos em desmonte do apoio institucional fomento à pesquisa, quando em situações anteriores, e essa mesa que é tradicional, não apresentava essa palavra desmonte, o que já denota o contexto aonde estamos. E o outro ponto que me pareceu bastante interessante das falas todas, é que todas as falas foram além da própria área, né? Então, a necessidade urgente de integração dos diversas agências, dos diversos fóruns institucionalizados, para se ter um quadro de fomento e de apoio à pesquisa e, com isso, ao desenvolvimento tecnológico, social e econômico do país, mais consistente face às grandes adversidades que a gente tem, não só do momento da pandemia, que foram muito de forma emocionada tratadas pelo professor Márcio, mas também nas outras falas, como também toda essa ascensão do padrão neoliberal que retira as verbas da pesquisa, da ciência e, sobretudo, as verbas das áreas de ciências sociais aplicadas humanas, que já é como é um formato conhecido e tradicional e que, nesse contexto, ele se acirra de forma bastante problemática para as nossas áreas. Um outro ponto que foi muito tratado nas falas e que me parece fundamental é essa questão das universidades públicas, porque estão todos esses aspectos no mesmo pacote, vamos dizer assim, no mesmo contexto. Então, esse desmonte das universidades públicas, ele se manifesta, seja nas formas de fomento do CNPq, onde o capital, praticamente, despesas em capital desaparecem, a FINEP que desaparece, as FAPs que têm poucos recursos, número menor de recursos, tentam pelo menos a nossa, aqui do Rio de Janeiro, tenta fazer editais temáticos, coisas assim, mas é sempre uma questão pouco contemplada, porque a gente tem, e isso também já foi dito, nesses editais temáticos, sempre se privilegia outras áreas em detrimento das nossas, e nesse momento de pandemia, o Covid é o tema e todos os editais são ligados a essa questão praticamente no país. então, esse desmonte das possibilidades de infraestrutura que a Universidade Pública tem através das agências, do apoio das agências de fomento, ele é fundamental porque, se as verbas todas diminuem, a Universidade Pública é a que mais sofre, porque depende dessas agências e dos Ministérios de Ciência e Tecnologia e da Educação diretamente. muitas das universidades, a maioria das universidades tem grande parte do seu desempenho garantido por outras verbas, né? E aí, eu queria um pouco tocar, porque não foi falado, foi falado alguma coisa da internacionalização em relação à questão da nossa produção e alguma coisa que veio da fala da ANPUR, das duas falas dos presidentes da ANPUR, com participação, a ANPUR tem uma participação em redes de pesquisa internacionais de uma maneira muito forte, né? Isso foi pouco desenvolvido, eu acho que é uma questão a se pensar, porque existe uma linha de fomento, né? Principalmente que se impõe de países desenvolvidos, claro, não é ingênuo, não é por acaso, por exemplo, todo o fomento da comunidade europeia para o mundo latino-americano, ele não é por acaso, obviamente, mas, de alguma maneira, traz alguma possibilidade de fomento a mais, embora essas iniciativas todas se fixem na questão da mobilidade. Então, esse é um outro tema, foi falado um pouco pelo professor Márcio na questão do valor das bolsas, né? A questão da mobilidade de centro-docente talvez seja uma boa perspectiva, uma boa saída, porque fazendo circular as pessoas e as ideias, se pode, talvez, tentar construir alguma coisa melhor. hora. Depois, eu acho que essa questão das temáticas, que também foi tratada praticamente em todas as intervenções, ela é fundamental, porque, se temos poucos recursos, evidentemente, existe uma prioridade de temas que são ligados à sociedade e que são ligados, obviamente, ao ideário político que se quer ter, dos dirigentes do momento. E eu acho que a nossa área, a nossa área de arquitetura e urbanismo e ciências sociais, tem muito a contribuir para a nossa sociedade, não só naquelas dimensões mais técnicas, imediatas, que se percebe mais facilmente, como na complexidade de questões que dizem respeito à nossa sociedade, às nossas cidades e essa união entre as diferentes formas institucionais que foi falada em todas as falas, acho que pode contribuir, sim, para nós valorizarmos essa especificidade da nossa área que aparentemente tem poucos recursos e que aparentemente muitas vezes para a sociedade pode parecer alguma coisa menor dentro da ciência, mas que dá a base para que toda a ciência se estabeleça, porque justamente traz as condições dignas e mínimas para a sociedade. Então, essa coisa das temáticas também é um ponto de discussão que eu acho que é importante e aí foi falado também em uma fala, foi a do Caracol, se não me engano, que falou na migração artificial de temas de pesquisa em função justamente desses editais ou desse fomento induzido para algumas questões em algumas áreas. O que é extremamente problemático, porque não é só a questão do fomento que induz artificialmente a pesquisa, é todo o formato da avaliação da pós-graduação, ela traz contradições enormes, porque, obviamente, todos querem melhorar e ter bom desempenho, porque desempenho significa também recurso, e isso faz, eu acho que isso, assim, em grosso modo, empobrece um pouco, porque isso limita a capacidade de inovação e de reflexão dos fóruns, não os fóruns, dos programas, mas os programas em si, dos fóruns onde a pesquisa é desenvolvida. E a gente sabe que a Capes tem uma contradição dentro dela, apesar de eu achar a Capes uma agência historicamente muito importante, interessante, eu mesma já participei da Capes por mais de uma vez na formação diária, como membro do CTC, então, eu sou uma pessoa que conheço a Capes e acho que é uma agência bastante interessante, mas tem uma contradição, entre outros, muito grande, que é uma pressão do aumento do sistema da pós-graduação, existe metas, não sei quantos cursos têm que ser feitos, em contradição ao fomento que é cada vez menor, então, entre outras contradições, eu acho essa muito importante e um problema sério dessa questão da migração artificial da pesquisa que já foi falado. E, por fim, para não roubar o tempo das discussões, eu gostaria de finalizar falando naquilo que também foi falado por todos os meus colegas, dessa necessidade de fazer a nossa área visível politicamente e do papel político da área na união de agências e instituições para aquilo que é do interesse não só da associação de pesquisa em arquitetura e urbanismo, mas da ANPURI, de outras associações, da sociedade em geral, naquelas que são afetas à nossa grande área de ciências sociais e aplicadas em humanidades. Então, eu acho que eu fiz um resumão, eu imagino que os pontos principais eu tenha retomado, se algum ponto ficou, acho que a gente tem a oportunidade agora do debate de retomar, e eu abro, então, convido os participantes da mesa, em primeiro lugar, se querem se formular questões uns aos outros ou questões gerais, e depois a gente teria alguns minutinhos para abrir o debate. Temos poucos minutos, eu sei que tem um intervalo entre 16 e 16 e 30 para a próxima atividade, e vamos usar um pouquinho desse intervalo, se me permitem, mais uns 15 minutos além do horário, porque tivemos um atraso técnico no início. Bem, os palestrantes gostariam de se manifestar, Renato, por favor. Eu acho que foi, sempre que fala primeiro, a gente foi avançando. Eu acho que tem uma questão interessante de colocar que foi a mobilização paulista das universidades, principalmente, mas conseguiu abranger a sociedade contra a redução dos percentuais de repasse, dos lançamentos, enfim, para as universidades públicas paulistas, estaduais, e para a FAPESC. O Dória fez um plano de uma redução expressiva na LDO, e isso foi exatamente o momento no qual ele descia numa imagem de alguém que acreditava na ciência, pela vacina, pelo Bolsonaro, principalmente, para se contrapor ao Bolsonaro e se lançar nacional. nesse meio desse processo, acho que nós somos capazes e bem-sucedidos de disputar na opinião pública essa contradição. Você está trabalhando com uma... aproveitando a presença dessas instituições de pesquisa para o enfrentamento da COVID, qual o sentido de reduzir o orçamento dessas instituições. E isso ganhou opinião pública a ponto que ele não desistiu do projeto inteiro, mas ele poupou, ele abriu mão dessa proposta para as universidades e para a FAPESC. Depois ele fez lá uma... FAPESC fez lá um movimento e a situação não foi do jeito que nós queríamos. Mas eu acho que esse tipo de mobilização deveria estar mais claramente colocada nacionalmente. Há uma necessidade de conquistarmos esse alpeão público em relação ao que que significa as nossas pesquisas, o que que significa esse momento da pesquisa. Eu acho que tem que ir para as mídias, tem que ir para as mídias sociais. Tem algumas pessoas que lidam bem com isso e, no caso polícia, elas foram ponta de lança desse enfrentamento em rádios, em mídia e até hoje. Então, acho que nesse momento de Covid, a gente não... ficar claro que a política negacionista da ofença da exigência, eu acho que nesse momento a gente não conseguir reverter esse processo muito ao fim do público, a gente vai conseguir reverter mais, pelo menos não nessas nossas alterações que estão aqui presentes. Então, como fazer isso? Eu não sei, eu não estou numa posição sindical aqui, não sou de uma associação, não sou de um fórum, sou simplesmente alguém que tem uma posição com um pé dentro e um pé fora da instituição da agência de fome. Mas acho que é importante, eu vejo, já fui secretário-geral da Unparc, no momento da sua organização, viramos o primeiro na Unparc, acho muito importante que a gente esteja conseguindo fazer, esse evento e a partir dele se trate estratégias mais para a nossa área. Os valores nossos são sempre baixos em relação às outras e a distribuição da maneira como vocês veem aquelas curvas, principalmente, a gente fala muito das bolsas, as bolsas ficaram, as PQs ficaram no mesmo valor, só substitui quando alguém sai, só entra quando alguém sai. faz uma coisa um pouco perversa, mas quando a gente não foca na questão de as condições da pesquisa, a bolsa é quase desacessória, porque eu vou fazer na minha biblioteca, então, na pesquisa, eu não tenho custeio para manter o projeto de pesquisa, eu não tenho capital para investir em equipamento, onde que eu vou fazer isso. Essa ideia, esse modelo, laboratórios de grupos de pesquisa que está intimamente ligado à construção, é esse modelo que está sendo destruído nesse momento. E a nossa área cresceu muito nos últimos 30 anos nessa estruturação. Por último, eu queria dizer uma coisinha sobre o papel também nosso. nós não participamos dos representantes da área de arquitetura da avaliação dos projetos, das propostas de bolsas e programas da nossa área. Nós não sabemos quem avaliou. Teve uma comissão, algumas comissões únicas, centralizadas, que avaliaram as propostas e distribuíram as bolsas de mestrado e doutorado, aprovaram aqueles projetos de bolsas de mestrado e doutorado. Eu acho que isso tem uma coisa bastante perigosa, porque o que importa quais critérios, quais conhecimentos da área, qual a transparência desses processos. É importante se manifestar para isso, porque a perda das bolsas significa uma não renovação no processo de formação e criação de institutos aos pesquisadores. Eu vejo aqui o Ricardo, nosso presidente, que foi meu ex-aluno 20 anos atrás. Estou tão feliz de poder ver isso. Vamos ver. Ricardo, será que será que 20 anos vai ter um ex-aluno que vai estar trabalhando ser presidente da PARC? Eu acho que essa possibilidade de renovação depende da continuidade de políticas de pesquisa. Por último, uma última questão sobre a internacionalização, a gente tem uma situação muito complicada, porque vários países da União Europeia trabalham com o match fund. ou seja, se eles fazem parcerias conosco e eles investem o que a gente investe. E o que a gente pode até ter verbas para uma habilidade para lá, mas para desenvolver essa pesquisa, tem muitas instituições em muitos países que não colocam dinheiro no Brasil para fazer o que coloca o dinheiro para eles irem fazer pesquisa aqui. E nós deveríamos ser isso montado pelos nossos recursos. Então, essas parcerias, a medida que a gente não tem mais esse investimento, elas ficam comprometidas. Acho que isso é outro ponto também bastante preocupante. Obrigada, Renato. Obrigada, Renato. Alguém mais gostaria de falar entre os palestrantes? Então, podemos abrir para a plateia, se assim pode ser, para os colegas que estão nos acompanhando nessa reunião? Oi, Lucas. sim? Desculpa, eu pedi para o Lucas erguer a mão por mim, porque o meu programa do Zoom está desatualizado e ele não consigo achar por onde eu ergo a mão. Tá bom. Eu estou aqui com todos os participantes na tela, botei aquele esquema que vemos todos. Alguém gostaria de se manifestar? O Ricardo e a Paola, que de mão é pequena. Paola também. Aonde? Eu não estou vendo. Eu acho que nós estamos com uma versão do programa. Bom, não importa. Então, o Ricardo primeiro, depois a Paola, tem mais alguém que gostaria? Eu? O Caracol, então, o Caracol primeiro, depois. está. Tá bom. Você que sabe. Não, Ricardo, Paola e Caracol. Tá bom. Obrigado, Denise. Falar rapidamente, porque eu preciso me organizar para a mesa de abertura. Então, primeiro, agradecer a todos os convidados aqui presentes, porque, de fato, é uma das atividades mais importantes que eu considero durante essa semana. As reuniões temáticas, embora sejam separadas em temas, elas se complementam. então sugiro a vocês também que assistam as demais. A de amanhã vai ser super importante a institucional, que eu acho que complementa muito o que Renato, Caracol, Eduardo colocaram dessa união conjunta das instituições, não só das agências de fomento, mas também das instituições que fazem e compõem a área de arquitetura e urbanismo. Precisamos, sim, do apoio do CAL, precisamos, sim, do apoio do IAB, do IA, do Comomo, e Comos, e assim por diante. A gente precisa se unir nesse momento, não só nos fóruns da área, mas também enquanto instituições ligadas à área de arquitetura e urbanismo. Nesse sentido, coloco aqui a importância que a gente tem aqui na Universidade de Brasília do apoio da universidade, com editais abertos aos programas de pós-graduação e fomento aos pesquisadores, alunos e professores. Então, a gente se vira nos 30 para poder financiar e apoiar os alunos com possíveis editais que a gente abre internamente para que o dinheiro não volte para a União. A gente tem que se rebolar no final do ano para pegar o PROAP e, de alguma forma, achar uma brecha para a gente implementar esse dinheiro. Então, de fato, é no conjunto e a gente dividindo as experiências que a gente pode utilizar desses recursos que, muitas vezes, a gente não sabe utilizar. também com relação ao apoio dos pró-reitores e decanos de pós-graduação. Acho que é importante a gente buscar esse apoio porque eles vão, sim, ter conversa e maior partido junto às esferas da CAP e CNPq quando da atuação deles nesses conselhos. Isso é importante salientar. E, por fim, só para destacar, a gente tem a FAP-DF que estava rica o ano passado. Eles disponibilizaram 150 mil, quase chegamos a assinar o contrato para pagar 150 mil de um evento. Mas, eles, na diretoria, realizaram uma brecha falando que não porque o evento era em 2021 que esperássemos um novo edital. Amanhã, o edital abriu semana passada, a gente caminhou o pedido de urgência, amanhã a diretoria vai se reunir e a gente não vai ter certeza se a gente vai ter esse financiamento. Então, Marcio, a gente está só com o dinheiro das inscrições. A gente não teve apoio de nenhuma agência de fomento. A gente teve uma pequena verba de 10 mil da Amparc, 10 mil da FAU-NB e o restante é tudo com inscrição. Nosso orçamento para esse evento está em torno de 160 mil. A gente está gerenciando esses 160 mil, sendo que dos 1.300, quase 1.400 inscritos, 40% é cortesia. Então, a gente não tem esse dinheiro. A gente repassou cortesia para a comissão científica, comissão de prêmio, várias comissões, alunos que tiveram trabalhos aprovados, a gente teve uma cota. Então, a gente, de fato, tem pedido e alguns colegas não entendem o porquê o valor ser cobrado das inscrições. E é nosso compromisso, como já se orientado, que caso haja saldo desse evento, isso vá para a conta da Amparc e nos ajude na administração da associação. Bem, era isso. Agradeço vocês. Essa reunião vai ficar registrada e, posteriormente, a gente vai ter ela divulgada no YouTube. Obrigado, Denise. Obrigada pela sua fala. É muito importante como presidente da Amparc, Ricardo. Então, agora era a Paola que estava escrita. Paola, por favor. Obrigada, Denise. Bom, primeiro, eu queria dizer que eu fico muito feliz em ver colegas aqui com saúde. Parabenizar o Ricardo pela realização do evento nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Bom, eu fui representante do CNPq entre 2013 e 2016, na época com a Cristina Leme, com a Kemi, que está aqui, com a Margareta, que está aqui no final também. E eu consegui ver, a gente conseguiu implementar nesse momento um aumento de bolsas, um aumento de verbas e, em 2016, bom, em 2016, foi o desmonte, o começo foi o início do desmonte, então, foi exatamente naquele momento de queda que eu saí. E esse desmonte, e aí, eu acho importante o que o Denise falou no início, do título dessa reunião ser o desmonte, acho que é importante a gente afirmar isso, porque a gente sabe como o atual governo é bom nisso, em desmonte, em destruição, em desinformação, em desintegração, em desarticulação, eu acho que é isso que os ministérios estão conseguindo fazer e eu acho que a gente deveria, eu acho que a fala do Caracol, a fala do Edu, a fala dos que apresentaram na mesa vai nessa mesma direção, eu acho que a gente precisa fazer o contrário, o contrário dessa atuação por desinformação, por desarticulação, que é nos dedicar ao máximo à informação, à troca de informação, à união e solidariedade, solidariedade entre os programas, articulação entre as áreas, entre os representantes de área, entre as associações e também com as outras áreas, acho que isso é fundamental para a gente, é uma questão de sobrevivência, em outros momentos do passado, nós tivemos algumas disputas entre os programas, entre as áreas, é o momento de esquecer absolutamente tudo e nos unir, eu acho que a gente precisa se unir e é um apelo aqui, de articulação geral e generalizada, não só da nossa área, eu acho que está mais do que na hora de a gente sair de uma lógica de competitividade e buscar uma união nacional, união de todos, de todos os programas, de todas as associações, vamos criar um fórum, vamos conversar todo mundo junto, ver de que forma, por exemplo, o que o Ricardo acabou, o Ricardo, desculpa, o Renato, acabou de falar, eu não sabia, eu fui chamada para essa avaliação do CNPT, na época eu estava doente, não pude responder, demorei muito tempo para responder, mas fui chamada para aquilo, que eu nem sabia direito o que era, eu acho que isso tudo a gente tem que estar conversando para que não possa acontecer de uma comissão paralela, é uma loucura isso, eu achava que eu tinha sido indicada pelo representante de área para fazer parte de uma comissão, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que estar conversando muito, a gente tem que estar muito junto para que não aconteça mais, na época que eu estava no CNPT, eu tentei fazer uma articulação como representante de área do CNPT, com a representação da Capes, na época era o Trista, não deu certo, foi uma reunião de uma pessoa há muito tempo, talvez, eu não sei se Caracol estava, foi em 2013, foi lá quando entrei, não deu certo, depois a gente tentou implantar um fundo específico de recursos com o tema cidade no CNPT, tentando juntar várias áreas também, isso foi algo que a Ana Clara tinha tentado quando ela entrou no CNPT também, também não funcionou, não avançou, mas acho que essas coisas podem ser retomadas, acho que essas questões não avançaram por uma falta de união nossa, por disputas pequenas entre programas, então eu acho que a gente precisa mesmo, mesmo, se articular, acho que a questão da informação, quando eu estava no CNPT, eu tentei fazer isso, um relatório de informação que eu enviava aos esquisadores, fui impedida pelo próprio CNPT de continuar a fazer isso, que diziam que tinham dados que eram, não me lembro mais direito o termo que eles usavam, mas que eram confidenciais, que não poderiam ser repassados, mas acho que esse tipo de informação precisa circular, a gente precisa saber o que está acontecendo, e a gente pode ajudar os representantes por uma articulação política, a gente pode tentar isso, a gente pode tentar o que o Ricardo falou com os nossos pró-reitores, com os nossos reitores, pela Andifes, eu acho que a gente tem de fato que passar para um outro nível de articulação nacional, porque se não, eu não tenho a menor dúvida, o desmonte vai ser total, a gente está vendo, de 2016 para cá foi ladeira abaixo, a gente já tem aqui disputa enorme entre estudantes por bolsas, como a gente nunca teve, com bolsistas com auxílio emergencial para poder sobreviver, a gente precisa fazer alguma coisa, senão o nosso sistema de anos e anos de pós-graduação no país e de pesquisa vai por água abaixo, então eu acho que a gente precisa mesmo divulgar ao máximo esses dados, abrir tudo, conversar ao máximo possível, fazer fóruns, eu acho que isso é fundamental, informações que a gente não consegue achar, no CNPq, a gente está no nível de 2018, até agora eu recebi, não sei o que aconteceu, ninguém fala nada, a cada vez que esses editais são lançados e divulgados, as informações estão cada dia mais escondidas, a gente não consegue achar nos sites, é uma loucura o que está acontecendo, então é um apelo meu aqui, também um pouco emocionado, acho que todos nós estamos vivendo momentos difíceis, mas por união, por união, articulação e solidariedade nesse momento. Obrigada. Obrigada, Paola, então vamos fechar com a fala do Caracol, mais alguém gostaria de se inscrever, porque já recebi aqui uma mensagem que nós teríamos que acabar devido à sequência das outras atividades, então não havendo outras inscrições, a fala do Caracol seria útil, por favor, Caracol. Olha, eu gostaria de cumprimentar a Denise pelo resumo que ela fez, pela síntese, eu acho que você pode de fato apresentar aquilo que você organizou aos pontos como uma síntese efetiva dessa reunião, relevando os pontos, porque eu acho que a gente não pode perder também esse histórico dos nossos encontros. Queria cumprimentar a Paola não só pela assertividade, mas pela emoção também que está contida na palavra dela, e é uma sensação que eu tenho no momento que nós temos que nos pôr a campo já. E por último, o Ricardo Trevisami possibilitou falar um pouco da reunião de amanhã, porque o que eu ia falar era isso, que a gente precisaria sair do campo específico da CNPq, CAPTC, etc., mas procurar também o universo das nossas associações para colocar em contato com as outras. Eu fiquei pensando que nós temos um caminho talvez imediato e importante que a gente pode talvez trabalhar, seja através dos programas de pós, seja das nossas entidades. Eu estava vendo hoje que 49 entidades da área de medicina assinaram um documento reforçando as questões, ou seja, deslizando mais uma vez o Bolsonaro acerca das medidas adotadas aí, a serem adotadas em relação à pandemia, afirmando a questão da máscara, do isolamento social, e uma outra questão que eu acho também que talvez nos abre uma possibilidade de aproximação, que é exatamente o investimento na pesquisa, as vacinas nacionais ou coisa do tipo. O que eu pensei? Nós estamos naturalmente juntos no combate a essa proposta de PEC que pressupõe, na verdade, subjuga o oferecimento de um auxílio emergencial com a liberação do piso mínimo de investimento em saúde e educação. Então, isso nos coloca talvez próximo desse horizonte. O que eu vejo isso? Essa questão da Frente Nacional dos Prefeitos que está crescendo por prefeitos desesperados para comprar por outra maneira as vacinas, também pode ter um subproduto muito importante, que é, na verdade, estabelecer um descrédito tanto do Instituto Botantã quanto do Ficruz. E na perspectiva, inclusive, desses institutos se juntarem até com iniciativas quanto da USP, que eu já vi, que publicou que tem 10 projetos de construção de uma vacina tipicamente nacional, como eu vi, que no Rio de Janeiro também. Acho que o FRJ tem e no país tem algumas outras parecidas. Então, acho que nós poderíamos, de fato, nos dirigir para esses setores, tanto do ponto de vista da pesquisa na área médica, Botantã, de fácil acesso na USP, o Ficruz imagina que o FRJ tem um contato bastante intenso também, e levantarmos cada vez mais essas frentes, a defesa da vida, a defesa da educação, a necessidade da pesquisa, de uma forma que se junte a uma reivindicação de mais vacina. Eu colocaria a nossa perspectiva imediata nisso, não estou desconsiderando nenhuma, nenhuma de outras, de todas as discussões importantes que a gente tem para fazer, mas, de fato, para conseguir potencializar, talvez, nossa ação. É um caminho, é uma conversa, mas podemos ter outras, mas mostra também o que é a minha aflição hoje de assistir a esse processo sem a gente conseguir, de fato, abrir caminhos mais amplos que abriguem a própria sociedade. Obrigada. Obrigada, Caracol. Eu creio, então, que com essa fala a gente encerra essa mesa. Mais uma vez, agradeço a todos, agradeço o convite para mediar essa importante sessão, parabenizo os organizadores do encontro, agradeço a Carolina e Daniel, que são os imprescindíveis nesse tipo de situação, e acho que vários pontos foram lançados, e agora, daqui para frente, é tentar com as nossas possibilidades avançar de alguma forma. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto